Música Delinto, Pedro Salgado, Guilherme Penelon Cadê teus blocos famosos? Broco das flores, andaluzas, pirilampos Após fundo, os carnavais saudosos Delinto, Pedro Salgado, Guilherme Penelon Cadê teus blocos famosos? Broco das flores, andaluzas, pirilampos Após fundo, os carnavais saudosos Na alta madrugada, o coro entoava Do bloco, a marcha regresso Que era o sucesso dos tempos ideais Do velho Raul Moraes Adeus, adeus, minha gente Que já cantamos bastante E Recife adormecia Ficava a sonhar ao som da triste melodia Pelinto, Pedro Salgado, Guilherme Penelon Cadê teus blocos famosos? Broco das flores, andaluzas, pirilampos Após fundo, os carnavais saudosos Pelinto, Pedro Salgado, Guilherme Penelon Cadê teus blocos famosos? Broco das flores, andaluzas, pirilampos Após fundo, os carnavais saudosos Na alta madrugada, o coro entoava Do bloco, a marcha regresso Que era o sucesso dos tempos ideais Do velho Raul Moraes Adeus, adeus, minha gente Que já cantamos bastante E Recife adormecia Ficava a sonhar ao som da triste melodia Ficava a sonhar ao som da triste exemplar Qu reproco das flores, andaluzas, pirilampos Aleluia Tutu, a parte a triste melodia Vcock whoadissima Ficava a sonhar ao som do Ficava a sonhar Desem Am